Para ampliar o alcance de cidadãos que precisam regularizar a situação eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral tem promovido o serviço TRE em todo lugar, em diferentes locais da cidade. Acompanhe nessa reportagem. Dona Ivonete teve o título eleitoral cancelado. Quando soube dessa ação do Tribunal Regional Eleitoral no estádio, Manuel Barradas, o barradão, correu para renovar o documento e poder voltar na próxima eleição de outubro. Uma maravilha. Por quê? Porque é perto de casa, a gente não precisa gastar transporte para ir para paralelo, atirar, quer longe. E é um pouco meio difícil mesmo, porque lá, às vezes, a gente tem que pagar até murta. Primeira vez que a gente teve a oportunidade, através do TRE, desenvolver essa ação nossa. A gente já faz muita ação social na área de saúde, recentemente fez o saque, que foi a emissão da nova identidade. E, assim, é um grande prazer. O barradão tem 37 anos de história, e em torno, mais ou menos, mais de uns 5 ou 6 bairros, que abraça a gente. Então, seja de forma direta, do ganha-pão deles, através das vendas nos jogos, a gente se preocupa com essa questão também social. A iniciativa teve início na terça-feira e vai até essa quinta. O acesso é feito pelo portão de emergência do estádio e o atendimento é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. É a primeira via do alistamento, a transferência, a revisão, a colheita dos dados biométricos, certidão de quitação eleitoral, certidão de crime eleitoral. Todos os procedimentos, tudo aquilo que o TRE faz, nós estamos fazendo aqui, que a Central de Atendimento faz. A única coisa que nós não fazemos aqui é se uma pessoa quiser transferir o título dela para o interior. Somente na Central ele faz isso. Aqui nesse Colégio Estadual em São Cristóvão, a ação é TRE em todo lugar. A expectativa é tirar 640 novos títulos de alunos até essa sexta-feira. É muito importante porque a gente precisa de cada um do pedido das pessoas para eleger um prefeito ou um presidente nas eleições desse ano. Sim, é muito importante, é bom votar em quem a gente confia e que seja bom para a sociedade também. Jade completa 16 em junho. E embora ainda não seja obrigada a votar, sabe a importância de exercer a cidadania. Eu acho importante porque nós, principalmente sendo adolescentes, temos o direito de trazer a nossa opinião para exercer alguém que a gente confie, que possa trazer a mudança e a melhora para o nosso país. O prazo para tirar o título de eleitor é até 8 de maio. No Brasil, pessoas com idade entre 18 e 70 anos são obrigadas a ir às urnas.